Música Presidente da República, Procurador-Geral da República, no Presidente Tribunal Recurso, discute o assunto BALUNEB considera urgente. Presidente da República, José Ramos Orta Hateten, encontro o Procurador-Geral da República, Alfonso Lopes, no Presidente Tribunal Recurso, de Olindo dos Santos, discute o pedido que a entidade BALUNEB é urgente e não é importante. O encontro do Presidente Tribunal Recurso, da LORUAC, da Alta Oluana, o encontro do Procurador-Geral da República, foi em Cala da Ida, o preciso, o volume, mas o encontro regular. O volume é o primeiro mandato, quando o Presidente Tribunal Recurso, o contato, é só o malo. Dar uma boa visita e o Tribunal Recurso, dar uma mais, também será, nesse órgão independente, e eu la convoca, que eu haré assunto BALUNEB, eu tenho que colher, então eu contato. Também é, com a DALARUANA, eu sou o Presidente da Recurso, a DALARUANA, eu sou o Presidente do Procurador-Geral da República. A DALARUANA, eu sou o Conselho Superior de Magistratura, a DALARUANA, eu sou o Conselho Superior do Ministério Público, mas havia a intenção, o encontro com a DALARUANA. Para também, a DALARUANA, eu sou o responsável do bom funcionamento dos órgãos judiciais. Ter Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo hito nulo resinhat, a linha Ida Actuir, Presidente da República, Maca e Seif Estado, símbolo no garantia independência nacional, no Unidade Estadunian, no Instituição Democrática Sirne Funcionamento Regular. Adérito Semenes, bem-vindo a Semenes, Tchemen.